Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Na verdade a gente vai falar sobre o uso da função CONTIC. Você sabe como usar o CONTIC no Excel? Você não sabe? Bom, a gente vai trazer para vocês um exemplo bem interessante que você pode aplicar nas suas planilhas, nos seus relatórios e no seu dia a dia com o uso do Excel. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tenho aqui uma base que eu montei bem simples, só para você entender um pouquinho do uso dessa função e como que a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia, tá? Então imagine que você tem aqui um número de ordem de serviço, você tem os seus analistas que atenderam essas ordens de serviço, esses analistas levaram um tempo e nós temos os clientes que eles atenderam nos seus respectivos turnos. Aí o chefe quer saber, por exemplo, quantas OS por analista? Então quer dizer, quantos chamados cada analista atendeu? Aí depois aqui, quantas OS por cliente? Quer dizer, quantas OS foram abertas pela Alpha, pela Terra, pela BAC, pela Delta? Quantas OS abertas por turno, realizadas no turno? Quantas OS acima de 4 minutos ou abaixo de 4 minutos, abaixo do tempo? Enfim, essas são situações que o Conte C vai te ajudar. Então vamos pegar o primeiro exemplo? Vamos lá, ó. Exemplo analista, tá? A gente tem aqui os analistas, eu quero saber, ó, quantas vezes, né, ó, o Pedro atendeu o chamado. Como que eu sei que o Pedro atendeu o chamado? Basta eu verificar aqui na OS que está relacionado a Pedro. Então eu vou colocar, ó, igual Conte C, abro parênteses, eu vou analisar o intervalo do analista, vou travar o intervalo com o uso da tecla F4, colocando esse cifrãozinho de referência, ponto e vírgula, qual que é o meu critério? É o Pedro. Eu poderia colocar aqui, ó, entre aspas, Pedro, tá? Vou fechar aqui, ó, bonitinho, ele vai contar, ó, 3. Se eu verificar, ó, 1, 2, 3. 3 atendimentos realizados pelo Pedro. Mas olha só, vamos imaginar que você quer clicar e arrastar. Se você clicar e arrastar, ele vai trazer somente o do Pedro. E você quer isso? Não. Então você poderia utilizar o seguinte, eu vou clicar aqui e aumentar um pouquinho mais a largura da coluna, vou vir aqui na quantidade, deixa eu aumentar um pouquinho mais, ó, aí. Aumentar um pouquinho mais pra cá, aumentar um pouquinho mais pra cá. Ó, vou clicar de novo duas vezes, olha só. Aonde eu coloquei aqui, ó, Pedro, eu vou apagar e vou clicar na célula que contém quem, ó. Deixa eu clicar aqui de novo, sem querer eu sair. Contém o nome do Pedro, que no caso é a célula H6. Eu vou dar um Enter, contou. Vou vir aqui, vou clicar duas vezes, olha só. Eu tô verificando que o Marcos atendeu dois chamados. Eu vou clicar aqui, ó. Ó lá, ó, nesse intervalo o Marcos surgiu duas vezes. Então eu sei que ele atendeu dois chamados. O Lucas atendeu três, ó. Se eu verificar aqui, o Lucas atendeu três. Então a fórmula ContiC, ela serve pra você fazer uma contagem do intervalo baseado no critério que você está passando. E o critério que a gente tá utilizando é verificar ali o analista. Quantas vezes surgiu o nome do analista naquelas OS que estão relacionadas. Aí eu sei quantas OS cada um dos analistas atendeu. Bacana, né? Então basicamente ela funciona assim. A gente vai ver mais três exemplos. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Quer aprender mais sobre ContiC? Olha só, aqui na descrição nós temos o link do curso. E lá no primeiro comentário fixado do vídeo, a gente tem o link do curso e um link que é promoção. Isso mesmo. A gente tá ofertando hoje 20% de desconto na formação pra você começar a aprender Excel para ontem com a gente. Então você clicou lá, já vai resgatar. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento que eles estão lá pra ajudar vocês a entender como resgatar o cupom promocional e como iniciar a formação com a gente. É a primeira vez que chegar no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, vamos para o próximo exemplo. Vou pegar aqui a planilha de cliente. Vamos lá. Eu quero saber quantas OS foram abertas. Deixa eu agora fazer o seguinte. Vou encolher aqui a página inicial. Aumentar um pouquinho mais o zoom pra te ajudar aí a visualizar melhor. Então eu quero saber quantas OS foram abertas pelo cliente alfa. Igual com o tc. Abro parênteses. Vou pegar o intervalo do cliente. Tudo bem? Travo ele. Ponto e vírgula. O que é o que tem que passar? O alfa como critério, que é o h6. Vou fechar. Dou um enter. A alfa teve quatro chamados abertos. Vou clicar duas vezes. A gente tem o terra com 3, o baque com 2 e o delta com 1. Bacana, né? Vamos ver mais outro exemplo? Vamos lá pegar o turno. Aqui, pessoal, no turno eu vou fazer agora uma outra sacada pra você. Eu vou transformar essa tabela em uma tabela para o Excel. Então eu vou selecionar a tabela. Vou lá na página inicial. Formatar como tabela. Escolher aqui uma formatação. Vou utilizar essa daqui. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. O que acontece? Quando eu passar agora a minha fórmula para cá, ele vai estar analisando, tá, pessoal? Os campos de tabela. Então se eu aumentar aqui, ele vai conseguir também aumentar aqui a verificação. Como assim? Você vai entender isso na prática. Olha lá. Igual o conte C. Eu vou verificar o turno. Então eu vou selecionar o turno. Reparou que ele pegou a tabela no turno? Ponto e vírgula. Vou passar aqui o H6 como referência. Que no caso é o turno M da manhã. Vamos fechar. Vou dar o Enter. 4. Se eu clicar e arrastar, ó. Ele fez já a verificação de todo mundo. Aí o que acontece? Vamos imaginar que teve aqui a OS aberta. A OS 11. 25. Aí foi a Ana. Tem Ana aqui? Não, né? Tem a Renata. Foi a Renata. Ela levou 4 minutos. O cliente foi a Terra. Agora olha que bacana, ó. O turno foi tarde. O que aconteceu? Automaticamente lançou aqui. Por quê? Porque quando eu utilizo o recurso de formatar como tabela. Esse intervalo não é mais meramente um intervalo. Ele é um intervalo convertido em tabela no Excel. Onde ele tem campos reconhecidos nas suas respectivas colunas. Então aqui, ó. É a coluna OS. Aqui é a coluna analista. Aqui é a coluna tempo. Quando você vem aqui na tua fórmula. E passa isso. Ele já sabe que ele tem que verificar aquele intervalo. Então o teu intervalo acaba se tornando dinâmico para a fórmula. Tá? Então isso aqui é uma sacada que você pode aplicar nos planilhas. Que vai te ajudar bastante. Tá bom? Vamos agora verificar o tempo. Que eu acho também outro exemplo bem bacana pra vocês. Tá? Vamos fazer a mesma sacada? Vou selecionar. Vou agora utilizar o inserir. E vou converter direto aqui, ó. Em tabela. Vou dar ok. Então eu quero saber quantas OS, né, ó. Tiveram tempo de atendimento maiores que 4. O que que eu faço? Igual com o tc. Abro o parênteses e vou pegar aqui, ó. A coluna do tempo. Ponto e vírgula. E agora o critério. Eu quero saber quais são as maiores que 4. Então você vai pensar. Poxa, vou colocar o sinalzinho de maior e o 4 aqui, professor. Assim, ó. Não é assim. Tá? O que que você vai fazer? Você vai fazer isso daqui, ó. Você vai abrir aspas. Sinalzinho de maior que 4. Tá? Assim, ó. Então eu tô verificando dentro daquele tempo quantas OS são maiores que 4. Eu vou dar um enter, ó. 5. E quais são menores e iguais a 4? Igual. Vamos lá, ó. Conte c. Vou selecionar, ó. A coluna do tempo. Ponto e vírgula. Abro as. Menor igual a 4. Fecho assim, ó. Opa, voltou as aspas. Olha lá. Então eu posso utilizar o operador maior, menor, igual? Pode. Sem nenhum problema. Vou dar um enter. Olha só. 5. Mas se eu aumentar aqui, ó. Teve mais uma OS. Olha lá. OS 2233. Foi da Renata. Ela levou 2 minutos. Olha só. Já agregou lá, ó. Foi o cliente back e foi no turno da noite. Prontinho. Bom, pessoal. Mostrei a vocês aí como que você pode utilizar a função Conte C no Excel. Nós utilizamos ela para fazer contagens. E você pode adaptar isso nas suas planilhas para fazer essa análise de dados. Verificar, por exemplo, a questão de atendimento, a questão, por exemplo, de produtividade, realizando contagens no Excel. Bom, vou ficando por aqui. Vou. Mas deixa aquele convite. Quer aprender Excel com a gente? Olha só. Vai lá para o primeiro comentário fixado. Segundo link. Link promocional liberado. 20% de desconto informação agora para você clicar, resgatar e começar a aprender Excel para ontem com a gente. Bom, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, pessoal. As vídeo-aulas nos deixam com conhecimento muito bom em planilhas. E agora eu estou conseguindo poder mexer tranquilamente com o fluxo de caixa, orçamento doméstico e até estou conseguindo entender sobre o dashboard. É, deixar um likezão aí para o professor Michel, o curso é fantástico, que vale a pena o investimento. Obrigado, Michel. Um forte abraço aí, professor, e para toda a turma aí. Valeu. E aí, pessoal.